E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Vamos falar desse jogo bacanudo aqui ó, Peguem 6, lançado no Brasil pela Paper Games Do grande designer que eu gosto muito, Wolfgang Kramer É um jogo que cada partida vale a vale uns 45 minutos e vai de 2 a 10 jogadores E as mecânicas são ação simultânea e gestão de mão Qual é a pegada do jogo? O Peguem 6 é um jogo de vasa né É aquele jogo que você tem cartas na mão, tem que se livrar delas e não pegar a pontuação Tem jogo que é o contrário, você tem que pegar a pontuação Mas no Peguem 6 você tem que se livrar delas e não pegar as cartas que tem os boizinhos marcados Que isso é ponto negativo e quem zerar a pontuação perde o jogo E antes de ir pro bloco 2 eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath no PicPay Se você quer se tornar um apoiador, na descrição do vídeo tem um link pro PicPay pra você apoiar o canal Tem 3 planos lá e todo mês a gente sorteia jogos entre os apoiadores E aos nossos patrocinadores A Estante 42 que é uma loja física e também um site que você pode comprar o seu jogo E eles despacham pra qualquer lugar do Brasil A Turnos que faz camisas iradas, faz a bolsa maneiríssima Que eu sorteio mensalmente pros apoiadores do canal E um monte de coisa legal relacionada aos jogos de tabuleiro Porta dado, caneca, enfim, um monte de coisa legal E a Gorila 3D que imprime um monte de componente bacanudo pra deixar o seu jogo mais bonito na mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos os patrocinadores Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal E vamos pro bloco 2 Num jogo pra 4 pessoas você vai fazer 4 bolinhos com 10 cartas cada Cada bolinho desse representa a mão de cada jogador Das cartas que sobraram você vai pegar 4 cartas dessas e vai fazer uma coluna Vai pegando aqui do topo e vai colocando uma embaixo da outra As cartas que sobraram são removidas do jogo Ao mesmo tempo cada jogador vai escolher uma carta da sua mão e vai colocar a virada pra baixo escondida na mesa Assim que cada um colocar todas as cartas vão ser reviradas ao mesmo tempo Então você vai chegar, vai virar todas elas ao mesmo tempo Feito isso você vai colocar em ordem crescente Então o 28 vem pra cá, o 47 vem pra cá e o 100 Sempre lembrando a carta que cada jogador colocou Feito isso você vai pegar cada carta dessa e vai colocar em ordem crescente mais próximo das cartas que estão disponíveis Então por exemplo, o 7 ele está mais próximo do 5, então o 7 vem pra cá O 28 ele está mais próximo do 14, então ele vai lá pra cima O 47 está mais próximo do 55, só que nesse formato é crescente, então ele vai entrar do lado do 28 E o 100 que é o último vai entrar depois do 92 Nessa rodada ninguém pega nada, por quê? Você só pega a fileira quando você coloca a sexta carta Por isso que o nome do jogo é pega em seis, né? Feito isso voltamos a escolher uma carta da mão e colocar secretamente virada pra baixo na mesa Assim que cada jogador colocar uma carta, todo mundo vira pra poder ver o que cada um colocou Mais uma vez a gente coloca em ordem crescente Aí vamos lá, o 21 ele está mais próximo do 7, então ele entra aqui O 25 está mais próximo do 21, ele entra aqui Agora tem o 41 O 41 ele está mais próximo do 47, mas como é formato crescente ele vai entrar aqui no 25 Quando ele entra no 25 ele é a quinta carta A próxima carta que entrar aqui a pessoa vai pegar toda essa fileira A carta que sobrou é o 54, ele não entra aqui porque ele é menor do que o 55 Ele não entra aqui porque tem o 47, o 54 ele é mais próximo do 47, então ele entra lá em cima A atual situação é a seguinte, quem botar a carta mais próximo do 41 vai pegar toda essa fileira Chegamos na terceira rodada, todos os jogadores colocaram a sua carta escondida Vamos revelar todo mundo, 66, 15, 6 e a 27 A gente coloca elas em ordem alfabética e começa a distribuir A carta 6 não tem onde entrar, então o cara que botou a 6, que é o primeiro que tem que escolher Ele vai ter que pegar uma fileira dessas pra esvaziar e colocar a carta 6 lá E como é que você escolhe isso? A pontuação de cada carta é a quantidade de cabeça de boi que tem em cada uma delas Então aqui embaixo tem 7 cabeças Aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças Aqui tem 4 cabeças E aqui em cima tem 4 cabeças O jogador do 6 escolhe pegar essa fileira pra ele Então ele já tá tomando 4 pontos negativos no final da rodada E ele coloca o 6 aqui Feito isso, entra as próximas cartas O 15 tá mais próximo do 6, ele entra aqui O 27 tá mais próximo do 15, entra aqui Agora o 66 tá mais próximo do 55 Então ele entra aqui embaixo Mais 4 cartas foram colocadas A gente pega, revela sempre Não esqueça quem é dono de cada coisa dessa aqui Então é 43, 46, o 20 entra aqui na frente E o 74 é a última a ser colocada Quando eu for colocar o 20, aonde que o 20 entra? Ele também não tem espaço pra entrar Então o jogador do 20 vai ter que escolher uma fileira dessas pra tirar e colocar o 20 Ele tira essa fileira aqui de cima Vai tomar a pontuação de menos 4 pontos Se for o mesmo jogador ele já vai ficar com menos 8 no final E o 20 entra aqui A próxima carta a entrar é o 43 Aí esse cara, meu amigo, um abraço O 43 vai entrar aqui É a sexta carta O jogador pega toda essa fileira aqui Que vai virar ponto negativo pra ele no final E o 43 entra aqui Agora tem o 46 que vai entrar aqui E tem o 74 O 74 é mais perto do 66 Ele entra aqui Quando um jogador ficar sem cartas na mão Acaba a rodada Você conta a cabeça de boi que você tem em cada carta sua E isso é a sua pontuação negativa naquela rodada Lembrando que cada jogador tem 66 pontos O primeiro que chegar a zero ou valor negativo Decreta que o jogo vai terminar no final da rodada E quando chegar no final da rodada Quem tiver mais pontos positivos Vence a partida Qual é a minha dica pra quem vai jogar Peg in 6 pela primeira vez? Cara, não é dica de gameplay É dica de configuração do jogo O Peg in 6 é o primeiro jogo que eu faço review Que eu não joguei ele pessoalmente Eu só joguei a versão virtual dele No Board Game Arena E experimentei alguns modos de jogo E com quantidades diferentes de jogadores Então a minha recomendação é que Nas primeiras partidas que você for jogar Você joga ali com 4, 5 pessoas no máximo Pra você poder entender o funcionamento da mecânica Da colocação das cartas Porque na versão digital Você escolhe a carta As cartas são reveladas O próprio software, o próprio servidor lá Já encaixa as cartas na posição correta Na versão física é você que tem que fazer essa conta Então eu recomendo que você Nas primeiras partidas Jogue com poucas pessoas Pra ficar fácil esse entendimento De qual carta entra e aonde primeiro Resolva isso com tranquilidade Então a minha dica é Jogue com poucas pessoas E evite jogar o modo onde você põe a carta Antes do número também Porque isso complica ainda mais Porque quando você joga desse modo Você tem que fazer a conta de quem está mais próximo Das cartas liberadas Ou das cartas que estão na primeira coluna Cara, isso é muito complicado Isso pode estragar a sua experiência Então a minha dica é Vai começar a jogar pega em seis Jogue umas cinco, seis partidas Direto Pra você entender o funcionamento De como alocar a carta Que não é difícil Mas como você tem que fazer muita conta E às vezes tem números muito próximos Um dos outros Você tem que saber como é que você vai encaixar isso Como é que isso entra Então vai jogando pra se acostumar Depois você vai se aventurando Nos outros modos de jogo Por exemplo, eu recebi essas três promos aqui Que muita gente acha que é uma promozinha ou não Mas acaba sendo quase que uma expansão Porque são novas maneiras de jogar Além das que já vêm na caixa base Então é muita forma de se jogar pega em seis Vai devagar Começa com a normalzinha ali Com a regra normal pra você se acostumar Depois você vai se aventurando E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é oito Eu gostei absurdamente do pega em seis Nas vertentes que eu joguei dele Eu achei bem interessante Porque ele pega jogos que você já conhece De vaza, de se livrar E bota de uma maneira diferente E você deixa opções ali E precisa jogar com o que tá na mesa É o que você tem na mão Contra o que tem na mesa Mais as cartas que estão na mão dos outros jogadores Que num primeiro momento Fica muito difícil de você contar Porque são muitas cartas Eu acho isso bem interessante Bem gostoso de jogar Sem contar que o designer É um dos meus favoritos É o Wolfgang Kramer, cara É o cara que fez o El Grande Um dos jogos que eu mais curto Tá no meu top 5 E é claro que ele não ia me decepcionar Que ele ia fazer uma coisa bacana E outra parada O jogo que tá fazendo 25 anos Um jogo ruim Não chega a 25 anos A ser reprintado Lançado no mercado toda hora E vendendo absurdamente Então é um jogo que eu recomendo bastante E um jogo que despertou Dois sentimentos distintos Quando eu joguei E isso você pode ver Nos vídeos de gameplay Que eu gravei aqui no canal Tem vídeo onde eu joguei com 4 pessoas Que eu joguei com o pessoal da Fiel E funcionou Tipo assim De todo mundo fazendo conta De fazendo estimativa De onde vai entrar Onde Quem chega primeiro E tal É uma coisa mais Estratégica Você tem ali Que pensar mais De jogar E tem uma Que eu joguei com uma galera Joguei com 10 pessoas E meu amigo Foi um boom da Lelê Você tipo Vira 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 Push your luck Você não tem muito controle Porque são muitas opções Você tem uma carta ali Vamos supor Uma carta 55 E você tá com a carta 60 Pô Tem um espaço de 5 ali Quando você joga em 4 Você pode ter uma estimativa De que vai entrar 1 No máximo 2 Entre aqueles números Mas quando você joga Com uma galera É capaz de todo Mundo preencher Tu entrar por último E pegar a fileira inteira Então Fica um pouco mais caótico Quando você joga Com muitas pessoas Mas isso não diminui O brilhantismo do jogo O bacana de jogar ele O que eu entendo Que são duas formas diferentes De se entreter Se você quer uma coisa Mais estratégica Você vai jogar ali No máximo Com 6 pessoas Mais do que isso Já começa a ficar muito caótico Então Dentro de um jogozinho Com uma caixinha desse tamanho Você consegue ter Sensações diferentes Jogando Coisas mais sérias E coisas mais Party games Mais family games Mais divertidas Então eu recomendo Absurdamente o Pega em 6 É um ótimo custo-benefício Para você poder navegar Nesses dois universos Jogando um jogo Que teoricamente É para a família E vai funcionar bem Com a sua família Mas os seus amigos Mais game hardcore Vão gostar bastante Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Fica em casa ainda Ninguém está podendo sair Vamos ficar tranquilos Daqui a pouco Todo mundo vai poder Se encontrar de novo Sentar junto Para jogar Se você é novo por aqui Inscreva-se no canal Curte e compartilha Para ajudar na divulgação Beijão Forte abraço Fica em casa Até mais Tchau 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 Tchau